Olá gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês mais uma caixinha de recebidos pagos, mas antes de começar o vídeo eu quero pedir para vocês estarem deixando o like, se inscrevendo no meu canal, ativando o sininho para receber novas notificações e vamos começar o vídeo. Bom, olha só gente, a caixinha que eu recebi, eu tô tampando aqui porque tem um endereço da minha casa, né? Eu comprei de novo pela Shopee e a loja que eu comprei é a Coroa de Frade, viu? Se alguém quiser, pode pesquisar na Shopee que vocês vão encontrar, essa loja entrega super rápido e eu simplesmente amei as plantinhas deles e percebam o capricho que eles enviam as plantinhas. Eu já abri a caixinha, que ia demorar muito, né? E aí, olha, veio com esse papel, as plantinhas vieram com identificação, eu comprei duas plantas e ganhei um brinde, uma das plantas que eu comprei foi essa aqui, Equador, ó. E olha que legal, gente, vem identificada, né? Que é muito importante para a gente poder tá colocando as plaquinhas, né? Direitinho e olha o cuidado que o vendedor manda as plantinhas. Chegou super rápido, viu? E olha o tamanho, é pote 11, né? Conforme tava na descrição da minha compra, a plantinha equivale ao pote 11. Olha só, que maravilha! Tô abrindo agora junto com vocês, é uma emoção, gente, abrir uma caixinha assim de plantas, é maravilhoso! Bom, tá grudando aqui a fita crepe na minha mão, mas eu dou um jeitinho para me mostrar para vocês o vegetal da planta, como vem. Olha só, essa Equador aqui, ela cresce bastante, ó, veio super saudável, não veio faltando nenhuma folhinha, não veio estiolada e eu repito para vocês, é coroa de frade, o nome da loja que eu estou comprando ultimamente algumas plantinhas que eu não costumo receber, é, perceber que tenha nos gardens. Raízes super saudáveis, sequinha, gente, ó. Então, essa aqui é a Equador, linda, tem uma pruína, né? A outra que eu comprei foi essa daqui, ó, que é a Hakuho. Olha que legal! Eu amei que veio com a identificação, porque às vezes a gente compra mais plantas de outros, é, vendedores e não vem a identificação, então fica um Deus nos acuda para a gente ficar identificando, né? Olha, embora eu comprei duas, né? Eu vou comprar mais, porque simplesmente as plantinhas são maravilhosas. Calma aí, gente, é muito papel para não danificar as plantinhas. Olha só, a Hakuho, que bonita que ela é, grande, né? E, ó, só uma folhinha que quebrou, para não dizer que não veio nenhum acidente, mas acontece, né, gente? Olha, essa aqui é a Hakuho, vou deixar aqui, e o vendedor que é esperto, como eu já disse para vocês, manda brinde, e ele mandou esse brinde aqui, só que o brinde não tem identificação. Espera aí, vamos abrir. Me parece uma... uma Debe. Me parece uma Debe. Calma aí, gente, eu sei que é que é uma Debe. Não sei a identificação. É pequenininha, mas valeu, ó, super valeu o brinde. Eu amei. Então, essas plantinhas aqui foram as plantinhas que eu comprei nesse site, Coroa de Frade, que é a Hakuho e a Equador. Aí, eu vou plantá-las, né, para que as plantinhas fiquem bem. E tô super feliz com a minha compra, gente, pelo site da Shopee. Gostei muito. Esse site, além de gerar boleto, ele aceita pix e aceita cartão também, tá? Caso vocês queiram, eu super recomendo. Coroa de Frade, o nome do site que eu tô comprando. E aí, para não ficar só no vídeo de comprinha, eu pintei essa latinha que eu quero fazer na parede, né, só com as latinhas, né, vou comprar o painel, já até vi. Quero latinha só desse tom aqui, ó. Depois eu vou ver se eu coloco alguma foto de cacto, vou fazer alguma decupagem aqui. Comprei esses vasinhos de ratã. Achei super baratinho, gente. Olha só, comprei três cores. Cinza, bege, marrom e branco. Ele é no formato quadrado e eu acho bem bonitinho. Inclusive, eu vou plantar a Hakuho e a Equador num desses vasinhos aqui, ó. Porque eu achei ele num tamanho bom. E essas plantinhas, elas ficam grandes, né? Elas ficam de porte grande. Então, eu vou plantá-las aqui. E aí, num outro vídeo eu mostro para vocês como ficaram, tá bom? E aí, é isso aí, gente. O vídeo era para mostrar para vocês as minhas comprinhas pela Shopee. E eu super recomendo para vocês. É a segunda vez que eu compro nesse site. E, para falar a verdade, não tive nenhum problema, né? O vendedor é muito profissional, né? Manda direitinho. Além de mandar as plantas direitinho no prazo certo, né? Não ficar um tempão nos correios, as plantinhas vêm super saudáveis. E, para finalizar o vídeo, eu vou mostrar para vocês a minha rosa do deserto. Olha o tanto de vaso que ainda preciso plantar. Plantei em alguns, né? Vou até atualizar a bancada para vocês. E eu vou mostrar para vocês a minha rosa do deserto que está florindo, ó. Que é essa rosa aqui. Ela é muito generosa, gente, na sua floração. Olha que graça. Está linda essa bacia, para falar a verdade, viu? Tem outras ali que vai florir também. Mas, por enquanto, essa aqui, ó, já abriu totalmente a florzinha. Ah, eu plantei minha colher de prata aqui, ó, nesse vaso, porque ela estava ficando feia, né? Está com coxonilha de carapaça. Eu estou tratando com a terra de diatomácia. E vou atualizar para vocês o meu... Minha bancadinha que eu já arrumei. Coloquei as plantinhas, né? Que eu recém plantei, que foi essa. E outras aqui também. E estão assim, ó, gente. Minha bancadinha está perfeita. Os meus vasinhos fofos. E é isso aí, gente. Olha esses vasos, como está maravilhoso. Estou achando um show esses vasos aqui, ó. Maravilhoso. Essa aqui eu não sei identificação, mas eu acho magnífica. Muito linda. Essa aqui, ó, essas aqui estavam em recuperação. Já se recuperaram, ainda bem. Olha só como está bonitinha. Depois que eu mudei de lugar, a minha jade variegata. Gente, essa jade variegata aqui, ó, ela tem um crescimento muito lento. Porém, é uma planta muito bonita. E eu super recomendo você ter no seu exemplar uma jade dessa. Muito gracinha mesmo. E tá assim, gente. As minhas plantinhas. Tudo ok. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E quem gostou, por favor, não se esqueça de deixar o seu like. É muito importante para o canal. E fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.